Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui com vocês e mais essa rodada, mais uma rodada do nosso workshop de inovações financeiras, agora a sua segunda rodada. Oi, sejam muito bem-vindos. Quero saudar a todos vocês, a audiência do canal Bernardo, quem acompanha o Mapa nas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou José Ângelo Masilo Júnior, secretário de Política Agrícola, adjunto aqui do Mapa e já convido vocês a se apresentarem no nosso chat. Digam quem são, quem está aqui, que fazem, porque um dos objetivos das nossas iniciativas aqui no Mapa é a gente estimular o network de vocês, melhorar o ambiente de negócio e nada melhor do que vocês estreitarem contatos entre vocês mesmos também. Quero aqui já de imediato prestar o agradecimento muito especial à ENAB, todo o time da ENAB, à Luciana Gomes, Rodrigues Barbosa, que é a coordenadora geral da ENAB, que fez a apresentação do último evento nosso, uma apresentação com muita maestria. Deixo aqui meu agradecimento a ela, não pode estar aqui por recomendações médicas, ela está num período de gravidez e precisa um pouquinho de descanso, de repouso e com isso vocês vão ter, infelizmente, que me aturar aqui o dia inteiro. Bom, também quero estender os agradecimentos à equipe do Mapa que trabalha comigo, a Francine, Valzino, incansáveis para colocar esse evento de pé e a gente deve a essas três pessoas e ao time da ENAB a razão de termos aqui a esse evento que está acontecendo agora. Bom, nós estamos, vamos aproveitar o tempo e nós vamos bater aqui um papo que hoje o Mapa está passando por um período bastante delicado, como todos os anos acontece, que é o nosso plano sábado. Estamos aguardando o Congresso votar o PLN4, que é o que define a dotação orçamentária que o Mapa vai ter e a partir daí a gente desenha junto com o Ministério da Economia as linhas de crédito, as condições da alteração, taxa de juros e nós estamos na expectativa, bastante ansiosos por essa votação que, uma vez ocorrida no Congresso Nacional, vai proporcionar a todos nós, aqui do Ministério, esplanada a construção final, o arremate desse plano safra 2021-2022. Daí a importância que eu sempre digo da gente ter sempre as finanças privadas do nosso lado do negócio bastante azeitadas. Então, hoje as nossas finanças estão se assentando em cima de instrumentos como a nova CPR, o fiado que está aí vai ter os vetos também vão ser apreciados pelo Congresso Nacional, estamos aguardando a apreciação desses vetos e a construção desse novo mercado, desse novo horizonte que se abre ao produtor rural, que são as finanças privadas do lado do negócio. Nós, então, aqui do Mapa, temos essa missão dual. A gente tem que olhar para o Estado, o Estado, o Estado precisa apoiar, precisa favorecer o crescimento, induzir o crescimento de uma atividade, no caso, o agronegócio, onde o país tem uma vantagem comparativa muito grande. Ou seja, é uma atividade com uma quantidade de esforço, consegue gerar para o país uma produção de riqueza muito grande. É muito maior do que em relação a outros setores. Todos precisam ser olhados, todos precisam ter políticas públicas adequadas, mas o nosso agronegócio tem essa vantagem comparativa em relação a outros países. Então, ele responde muito rápido, como a gente viu ao longo da pandemia. Então, esse é um lado que a gente precisa manter sempre firme, que é como o Estado está apoiando o setor. Então, é uma parte da nossa missão aqui da Secretaria de Política Grande. E agora se abre a outra, que é a inovação, que são os novos mercados, que é o crédito privado, é a nova CPR, como eu digo, é o fiado, que a gente precisa cada vez mais construir e viabilizar como uma saída que, de fato, é para as necessidades financeiras de toda a cadeia do agronegócio. Nós começamos em 2020, o ano passado, com a edição da lei, evidentemente houve toda uma preparação para que a lei do agronegócio fosse editada e, por isso, a gente deu uma boa melhorada na CPR, sempre baseado naqueles três pilares, simplicidade, transparência e segurança jurídica. Nós precisamos de um mercado de crédito para o agronegócio muito simples, muito fácil de operar, flexível, no sentido que atenda às necessidades das partes. Nós precisamos de um mercado de crédito transparente, um mercado de crédito que leve informação útil, informações úteis às partes interessadas na negociação, notadamente os credores, os investidores e o produtor, o empresário do agronegócio. Isso se dá através do registro, da prática das finanças do agronegócio nas plataformas digitais, como a gente está fazendo. A lei de facilitar vai levar transparência, vai levar informação útil e vai ajudar esse mercado promissor a se consolidar. E, por fim, segurança jurídica. As práticas têm que estar explícitas de forma inequívoca na lei, os princípios. Nós temos que facilitar o compliance de todas as empresas. E sabemos que o ambiente de negócio do Brasil é complicado. Então, para essa nova vertente, é absolutamente fundamental a inovação financeira. É absolutamente fundamental o esforço das empresas que vão se apresentar aqui hoje a partir das 11 horas. das empresas. E, por isso, nós não estamos medindo esforço para fazer com que as novas tecnologias, hoje aqui representadas por 12 empresas, 12 expositores, na feira rodada tivemos 19, agora teremos mais 12. Já somam 31 empresas que estão trazendo aqui a solução. A solução que tenta sobrepujar esses problemas que o nosso mercado de crédito ainda existe, aliado conosco. Estamos trabalhando o marco legal nesse sentido, para fazer com que o dinheiro chegue de forma mais justa, mais barata, mais célebre, no volume adequado, tempestivamente, para essa atividade que, de fato, é o moto propulsor principal da nossa economia. Então, saúdo a todos que estão aqui presentes. E, infelizmente, a gente não pode contar hoje com a ministra, que deixou uma carta, e essa carta eu vou ler aqui para vocês daqui a pouquinho. O secretário executivo, por conta desse cenário que eu descrevi para vocês, vocês imaginem, a gente precisa, indo para aquela primeira vertente da nossa missão, o apoio do Estado, o PLN4, o orçamento, como que nós vamos utilizar o orçamento. Vocês imaginem que a gente precisa da decisão do Congresso, para poder, aí, ultimar o delineamento das linhas de apoio para o setor, e o que acontece, em grande parte, via resolução do Conselho Monetário Nacional. Uma vez a resolução posta, as instituições trabalham o seu sistema para adaptar, e tudo isso tem que estar pronto dia 1º de julho desse ano. Então, nós temos um mês, se isso for votado 1º de junho, como é a expectativa, que, de fato, o PLN4 seja votado 1º de junho, ou seja, semana que vem, a gente terá um mês para trabalhar esse tudo. Não é novidade para nós aqui da Esplanada, já passamos vários planos safras nessa pressa, nesse alto grau de agitação, então nós já estamos acostumados, vai dar certo. Mas é uma missão que a gente já sabe que toma muito para o nosso esforço, para a nossa atenção, e por isso, hoje, o time do MAP está bastante concentrado nisso. Infelizmente, a gente não pôde contar com a ministra Tereza Cristina, o secretário executivo foi agora chamado, junto com o secretário de Política Agrícola, também, para trabalhar nisso. Vai estar tudo certo, a gente tem certeza, mas vocês vão ter que ficar comigo. Então, antes da gente, propriamente, começar o nosso evento, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, uma tela. Vamos ver se eu aprendi aqui. Acho que eu aprendi, ó. Que é a carta da ministra, é uma mensagem que ela deu para o ecossistema de inovação financeira do lado do negócio. Essa carta está publicada no site do MAPA, vai fazer parte de todo o material aqui do nosso workshop. E, por essa carta, a ministra diz o seguinte. É uma mensagem ao ecossistema de inovação financeira do lado do negócio, onde ela diz me dirijo ao ecossistema de inovação financeira do lado do negócio, do Brasil, para compartilhar um diagnóstico external, uma expectativa em relação à implementação de melhores tecnologias no campo. Como todos sabemos, nosso hábito tem potencial enorme e assumirá seu lugar como principal player nos mercados globais. Nesse caminho, de onde estamos, aonde chegaremos, as novas tecnologias terão um papel fundamental. As atividades agrícolas e o aprimoramento tecnológico vêm andando de mãos dadas há décadas. E, dessa união, resultou o expressivo aumento de escopo e de produtividade da nossa agropecuária. Agora chegou a vez das novas tecnologias proporcionarem o mesmo salto nas finanças e na governança de nossos empreendimentos rurais. Notadamente, no acesso ao crédito, aos mercados verdes, aos instrumentos de gestão de risco, como seguro rural e derivativos, ao apoio jurídico e compliance ambiental, social, fundiário, tributário, a captação de recursos humanos e assistência técnica, a logística, comercialização de insumos e produção e, finalmente, a inteligência de mercado. Temos uma agricultura de ponta e precisamos que suas finanças acompanhem esse ritmo. Para isso, contamos com soluções como as que as startups, as agrofintechs estão desenvolvendo. Nosso foco é o de melhorarmos o ambiente de negócio e ver nosso agro acontecer na sua plenitude, aproveitando-se plenamente, sem potencial. Exemplos como a nova lei do agro, sancionada há um ano, a instituição do Fundo de Investimentos nas Cadeias do Agro-Negócio, FIAR, e, mais recentemente, o lançamento da CRA, garantida pelo BNDES, mostra um caminho para dar mais segurança ao sistema de crédito rural, reduzindo juros e ampliando o acesso ao crédito. Assim, façam um convite. Participem dos eventos do MAPA para a produção, promoção das inovações financeiras do agro-negócio. Esse convite se estende, além das startups e agrofintechs, a todos os empresários envolvidos na cadeia do agro. Produtores de insumos, revendas, cooperativas, trading, empresas de seguro, agroindústria, produtores rurais de todos os segmentos, especialmente os agricultores familiares, suas entidades de classe e, muito particularmente, aos investidores que concedem crédito para o agro-negócio e crédito para o desenvolvimento dessas tecnologias tão caras para o país. Sejam bem-vindos a essas iniciativas do MAPA, prosperem e façam o nosso agro prosperar. Assinando a carta, nossa querida ministra, Tereza Cristina, trazendo a todos uma mensagem de otimismo, indicando o norte, indicando o caminho para onde as inovações devem seguir e a importância dessas inovações para que a gente consiga alavancar essa atividade, da qual nós já temos vantagem comparativa e precisamos explorar o seu potencial plenamente. Eu sempre digo, digo aqui nas conversas da Esplanada, digo para o setor, chega do Brasil perder as oportunidades que Deus nos deu e as oportunidades que nós aqui, o nosso setor empresarial, o nosso povo, tem capacidade de explorar plenamente. E esse evento é mais uma peça desse tabuleiro que a gente está montando, que pretende, como diz a carta da ministra, dar ao nosso agronegócio o papel dele, é de direito, ou seja, o principal player na agropecuária, no agronegócio mundial. Dito isso, nós vamos começar a conversar sobre o evento em si e eu vou pedir para a nossa retaguarda aqui, a Inagro, a Francine, a Tiença, que estão aqui nos dando suporte, a colocarem aqui na tela e a nossa programação para a gente já começar a explicar qual que vai ser a dinâmica do evento. Nós estamos aqui, olha, a exemplo do primeiro workshop, nós vamos trabalhar com ciclos. A abertura está acontecendo agora, o doutor Marcos Montes, se aparecer aqui, ele dá uma palhinha para vocês, mas como eu falei, ele está preso num compromisso. E nós vamos passar, então, às 11 horas, vamos começar com a apresentação da Agrométrica, a Agrodox, é uma empresa que possui duas plataformas, a seguir vai ser a Brain Agriculture, que vai falar, depois é a Docket. Reparem, cada apresentação levará, em média, 15 minutos. É o prazo que cada um tem, podemos chegar a 20. Então, nós teremos, grosso modo, em uma hora as três apresentações e reservaremos 30 minutos para debates. Por isso, eu convido os senhores, senhoras, que estão aqui participando conosco, de encaminharem no chat, encaminharem no chat as dúvidas, as perguntas, para, nessa meia hora que vai encerrar cada círculo, a gente consiga ter a visão o mais clara possível do que cada solução, de fato, se propõe a fazer. Então, meio dia e meia, a gente encerra o primeiro círculo, nós vamos para o almoço e retomaremos às duas horas com mais três empresas, AgriCash, Vaquinha do Campo, Levertech, mais meia hora de debate. De repente, dá um tempinho para o café, começamos o círculo 3, então, com as três e meia, com a Agroland, Grão Direto, Terra Magna, debates, café. E vamos encerrar o evento com o quarto círculo, cujo início está previsto para as 16 horas e 40 minutos, onde, quando, três empresas apresentarão, a Hectare, a Doagro e a Cid, com mais meia hora de debate. Certo? E eu queria lembrar para vocês, antes da gente começar propriamente com as apresentações, que esse evento está sendo transmitido ao vivo e, mesmo após o encerramento, ele estará disponível no canal oficial da EMAG. Vai continuar aqui no YouTube, vocês vão acessar com o mesmo link, correto? E lembro, para vocês darem o joinha nesse evento aqui, vocês se inscreverem no canal da EMAG, ativarem o sininho, participarem das redes sociais do Mapa, onde a gente vai continuar a divulgar todas essas iniciativas, dar informações sobre os rumos da política agrícola do país. E lembro vocês que uma das notícias será o próximo evento, o próximo workshop de inovação financeira, que irá ocorrer em dezembro. A gente espera que em dezembro tenhamos mais uma rodada, a exemplo da que ocorreu em dezembro do ano passado, a exemplo dessa que nós estamos fazendo agora, onde nós vamos continuar a estimular o mercado de inovação financeira, entre o agro, para aproximar o investidor da cidade, nós que temos a nossa poupança, e a atividade mais rentável, a atividade econômica mais rentável do globo, que é o nosso agronegócio. Não faz sentido, nós temos essas duas realidades, e essas duas realidades não se comunicarem muito bem. Sabemos os desafios, como eu falei, o mercado de crédito, também de negócios truncados, dimensões continentais, mas é exatamente isso que vocês vão ver, essas duas empresas que vão se apresentar a seguir, resolverem diminuir esse ato e fazer o nosso agronegócio bombar. Então, eu desejo um bom evento a todos, a abertura está feita, nós começaremos 11 horas, em ponto, com a agrométrica, certo? E eu vou tirar aqui uns minutinhos para tomar um café, beber uma água e voltar aqui com vocês. está certo? Enquanto isso, eu já peço para a nossa equipe, da nossa retaguarda, Francine, Tiesa, por favor, já projetarem, como é que vai ser o nosso primeiro ciclo, por favor? Então, teremos a agrométrica agrodocs, são duas plataformas, que serão apresentadas pelo Fernando Pimentel, o Renato Giroto apresentará a Brain Agriculture, e o Pedro Rosso apresentará a Docket. Como eu falei, eu já peço que o primeiro apresentador, a agrométrica agrodocs, Fernando Pimentel, já esteve com bala na agulha às 11 horas, e vou voltar, vou dar uns cinco minutos para vocês tomarem um café também, e a gente volta daqui a pouquinho. Muito obrigado. Tchau.